Tudo que a gente tá aqui, tu já pensou nisso aqui há 100, 200, 300 anos que eu tava aqui, que não entrou no Brasil há 500 anos atrás, e eu já pensou que morreu gente, morreu bicho, morreu gente, aconteceu coisas assim que tu não tem noção, cruzou índio até aqui, cruzou índio, cruzou, tu não tem noção aqui, sabe, do que aconteceu aqui. Eu tava trabalhando ali embaixo da labura aí, achei uma peça assim, artefato assim ó, redondo, achei que era um contrapeso de pedra, mas eu tenho redondo, uma pedra redonda com côncavo assim, aí achei que era um contrapeso, eu tenho que tratar de lavar, era aí uma pedra, porra, eu tinha depois de caso a gente tava olhando pra ele, os índios voiam em petra.